O plano da esquerda norte-americana, infelizmente, falhou. Donald Trump ficou muito mais forte depois dos ataques que foram feitos contra ele. Então vamos conversar um pouco mais a respeito disso. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo. Então já se inscreva nesse canal, ativa o sino das notificações e deixa um like aí nesse vídeo, ajuda a gente bastante. Então olha só, a carteira cripto do Donald Trump chega a 30 milhões de dólares com fãs lhe doando meme coins. Então o pessoal está doando um monte de criptomoedas, porque para quem não sabe, uma carteira de criptomoedas é como se fosse uma espécie de Pix. Então você tem aquela carteira, a partir do momento que todo mundo sabe o endereço, o pessoal pode ficar te mandando dinheiro. Se bem que com o número de uma conta bancária também funciona assim. Mas a verdade é que depois de ter sido, o Trump ter sido declarado culpado recentemente, ele em quase de 24 horas também arrecadou cerca de 50 milhões de dólares. Então o tiro da esquerda para tentar barrar o Trump infelizmente saiu pela culatra. E a grande verdade é que eles não têm argumentos para lutar no campo das ideias, então a alternativa deles é lutar mediante a força, mediante a violência. É a mesma coisa que acontece aqui no Brasil em relação ao STF. Se você faz certas críticas, ao invés deles responderem as críticas, não, eles calam a sua boca. Eles, por meio da violência, mandam suspender a sua conta, suas redes sociais, suas publicações. Isso é sim um tipo de agressão feita pelo Estado, é uma agressão, é uma violência feita contra a liberdade do indivíduo. Então, é bem similar ao que aconteceu com o Bolsonaro. A diferença é que como a justiça brasileira é uma bosta em comparação com a justiça americana, No fim das contas, o Bolsonaro ficou triplamente inelegível. A gente pode até levar pelo ponto de vista de que, ah não, mas olha, se o Lula estava na cadeia, já preso, condenado e anular o processo para ele se reeleger, a situação do Bolsonaro pode não ser tão difícil assim. Não sei, não sei. De verdade, pelo menos o Bolsonaro não foi comprovado, pelo menos, que ele roubou ou que ele realizou alguma ação de corrupção. Os crimes aos quais ele é acusado é o quê? Ter se reunido com o embaixador de Israel. Ter feito motossiata. Ah, foi uma campanha antecipada. Cara, tem tanta coisa que a gente pode falar aqui que foi campanha antecipada do Lula, mas... A grande verdade é que eles não têm como lutar contra os argumentos do Bolsonaro, então a solução foi tornada inelegível e com o dano de Trump é mais ou menos a mesma coisa. Eles não conseguem contra-argumentar. Eles não conseguem pegar o argumento e falar, ah, eu acredito nisso e isso. Então é feito o ataque diretamente contra a pessoa, contra o ser humano. E é a melhor coisa que você pode fazer. Quando você é burro pra caramba e você não consegue argumentar com uma pessoa, o que você faz? Você fala, ah, vamos supor, você é burro pra caramba e você não concorda comigo. O que você vai falar? Ah, não, mas o Marcos é bobo. O Marcos é besta. O Marcos não é legal. O Marcos é chato. Então é assim, né? Ou então você pega uma característica física e fala assim, mas fica quieto, ô narigudo. Óbvio que eu sou narigudo, né? Óbvio que eu não sou um exemplo de beldade, de beleza e tudo mais. Então, assim, né? Mas o que isso tem a ver com a minha ideia? O que isso tem a ver com os argumentos que eu apresentei aqui? Simples. Você é burro pra caramba, você não consegue argumentar. Eu fico falando isso lembrando de alguns comentários às vezes que aparecem nas lives, né? Mas é assim que funciona. Então, com o Donald Trump é a mesma coisa. O partido contrário, né? É o Democratas, é isso mesmo. Melhor, eu até parei aqui o vídeo, pausei pra dar uma conferida, mas é isso mesmo, né? Então, o partido Democratas, eles simplesmente não conseguem argumentar, não conseguem colocar um candidato à altura do Trump. Então, eles tentam lutar com base na agressão, né? E o Joe Biden, coitado do Joe Biden, né? Ele, saiu uma matéria hoje, inclusive, falando que ele tá com dificuldades aí em relação à sua sanidade. E a gente já viu vários vídeos dele, né? Simplesmente descendo a escada, o cara tropeça, rola. Tudo bem, às vezes você tá com algum problema de coordenação motor e tudo mais. Já apareceu o vídeo dele cumprimentando gente que não existe. Aqui, achei, ó, essa é a matéria que fala a respeito do Joe Biden, né? Então, ele tá mostrando sinais de pouca liquidez, pouca lucidez. De fato, o Wall Street Journal fez um compilado de argumentos em relação a isso. E a gente vê ele caindo onde não é nada que o faça cair, tropeçar sempre, cumprimentar pessoas que não existem, conversar com pessoas que ninguém tá vendo, né? Pô, também vocês não podem julgar o cara. Quem é que não teve um amigo imaginário? Às vezes é isso, né? Mas a verdade é que o Biden, ele se enfraqueceu bastante. Sem contar o processo de impeachment que tá rolando em relação ao Biden, por conta do filho dele, tá? Porque o filho dele realmente é bandido, tá? O Hunter Biden, ele tem... Ele negociou favores presidenciais em nome do pai dele, né? E tá rolando esse processo de impeachment e tudo, só que o pessoal não tá mantendo muito... Não tá querendo levar isso muito adiante, porque o impeachment é uma coisa muito séria, uma coisa que prejudica o país em relação a vários aspectos. E o pessoal já tá aí de olho na eleição, né? Então, eles ficam naquela. Vale a pena a gente pedir o impeachment agora, cara? Será que não dá pra esperar esse velho gaga, esse velho caquético até o fim do mandato, né? Então, existem essas duas correntes, né? Enquanto isso, o Trump se fortalece. Tá recebendo uma porrada de doação em dólar, uma porrada de doação em bitcoin. E quanto mais batem nele, mais ele cresce. Aqui no Brasil, o Bolsonaro tem recebido bastante apoio. Cada processo que ele tava tomando era mais apoio que o povo dava pra ele. Tanto é que até hoje tem uma porrada de gente que faz doação pro Bolsonaro sem ele pedir, né? O pix dele tá publicado, ele também não acha ruim. Quem quiser fazer doação aí pra mim, por enquanto não tem nenhum processo judicial que eu tô pagando aqui. Mas se alguém quiser doar, também eu recebo, né? Por que não? Mas a questão é essa, tá? Então, o pessoal tá usando a força e a violência aí pra tentar lutar contra o Trump. E isso tem sido muito bom pra ele, tá? O tiro realmente tá saindo pela culatra. Então, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sino das notificações. E deixa aquele like maravilhoso aí, que tanto ajuda a gente. Até mais. E deixa aquele like maravilhoso. E aí